Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um haul de primavera. Apesar do tempo de primavera ainda não ter chegado oficialmente, eu tenho aqui várias peças que eu quero muito, que o tempo bom chegue para poder utilizar. E queria muito partilhar convosco, portanto, sem mais de uma hora, vamos lá começar. Então, vou começar por esta saia aqui, que é da marca Tema Creations, que é uma marca portuguesa. Na realidade, eu comprei duas peças da marca, ainda na altura de saldo, só que eu ainda não tinha mostrado aqui. Portanto, vou mostrar-vos agora. Mas eu já comprei estas peças a pensar precisamente na altura da primavera, porque são peças assim mais fresquinhas e mais coloridas. E então, uma delas é esta saia azul comprida, só que esta saia aqui é de entrelaçar, então achei assim perfeita para os dias mais quentes de verão. E é uma saia que eu acho bem versátil, porque ela contém este brilho, é assim meio acetinada. Ela tanto dá para utilizar numa ocasião mais formal, como dá para utilizar, por exemplo, com uma t-shirt bem básica e fazer assim um look mais descontraído. Por exemplo, esta saia com uma t-shirt branca e uns ténis fica um look super descontraído, contudo, se for com um top assim um bocadinho mais arrumadinho e com os saltos já fica um look mais para uma ocasião especial, então achei que iria dar bastante uso. E depois comprei também este vestido, que ele é lindão, com este padrão assim meio floral, são umas floras assim enormes e um bocadinho abstratas. E ele é assim em tons lilás, com amarelo, roxo, e também tem aqui alguns tons verdágua. Achei lindo e achei que esta combinação de cores vai ficar linda, especialmente quando eu estiver um pouquinho bronzeada, né? Porque agora com este tom não acho que fique tão bem. Aliás, fica giro, mas não fica assim tão bem. Acho que quando estiver um bocadinho mais bronzeada acho que vai ficar mesmo, mesmo lindo. E este vestido trazia esta fitinha, que é para utilizar assim ao pescoço. Eu acho que fica assim uma combinação muito, muito linda com os saltos. Acho que é o vestido perfeito assim para um batizado, para utilizar como convidada de um casamento. Portanto, acho que é um vestido assim um bocadinho mais arrumadinho para uma ocasião mais especial. Depois, eu sou aquela pessoa que tem muita tendência a comprar coisas coloridas, com folhas assim mais femininas, agora para a altura da primavera-verão. Muitas vezes esqueço-me dos básicos e do quão importantes eles são para montar looks harmoniosos. E então, comprei aqui várias peças da marca Kosh, que é uma marca que é muito forte em básicos e portanto decidi apostar em alguns básicos realmente para ter no meu armário de primavera-verão. E então eu comprei estes dois tops de alças. Eu já experimentei algumas das peças e aquilo que contei é que elas são um bocadinho oversized, que em básicos não me incomoda, não vou trocar, mas é algo que vocês devem ter em atenção. Se quiserem comprar coisas da marca, portanto, peçam um número abaixo porque, de forma geral, estes números são um bocadinho oversized. Eu normalmente utilizo sempre o L. Tudo que eu compro na Zara costuma ser L e fica ao tamanho, enquanto que aqui na Kosh este L fica ligeiramente assim mais oversized. E realmente o toque destes básicos é incrível. As peças são super suaves. Estes topzinhos de alças, não sei se dá para perceber na câmera, mas eles têm assim um tecido meio que canelado, com umas risquinhas suaves. E então eu apostei no branco e no preto. Mas na realidade havia mais tons, portanto, todas as t-shirts e básicos que eles fazem, fazem em branco e em preto e depois fazem em outras variações, como riscas brancas e pretas, tops mais coloridos, como por exemplo t-shirts de cor-de-rosa, etc. Mas realmente eu queria apostar mais nos básicos, no branco e no preto. Depois comprei também duas t-shirts com o decote em V, que é aquele que eu pessoalmente gosto de utilizar mais na primavera-verão, porque com o calor não gosto muito de coisas muito junto aqui ao pescoço. E então apostei também, lá está na branca e na preta. E por último da Kosh, eu quis experimentar uma t-shirt com o decote assim arredondado, mais para cima. Ele não fica muito justo, lá está, porque a própria da t-shirt também fica um bocadinho oversize, mas eu acho que vai ficar gírio e interessante para alguns looks ter assim este decote um bocadinho mais para cima. E por falar em básicos e peças base do armário de primavera-verão, eu decidi apostar nos ténis, porque na realidade eu durante o outono e inverno, eu raramente utilizo ténis, gosto mais de utilizar botas, porque acho mais prático para a chuva e para o frio utilizar botas. Mas realmente na altura da primavera-verão, gosto de utilizar assim, para além de utilizar looks mais femininos e mais desportivos, gosto de utilizar ténis, porque acho que é bem confortável e mais fresco. E então decidi apostar neste Cerveja V12. Eu tenho outro modelo, que eu não me lembro do nome de cor, mas é um modelo muito parecido a este, mas tem a sola bem mais fininha. E há algum tempo que eu andava a namorar estes que têm a sola mais grossa, que eu acho que fica bem giro. Eu acho que esta é das poucas marcas que eu gosto de ver com, por exemplo, peças de alfateria, porque apesar de serem ténis, não são aqueles ténis super, super desportivos, então eu acho que eles encaixam muito bem com looks assim como blazer, looks um bocadinho mais arrumadinhos. E lá está, eu como já tinha outro modelo, eu já sabia que eles eram muito confortáveis. E eu optei por estes que são brancos e beige, que é algo que vai dar com tudo, quer peças mais coloridas, com peças neutras. Havia também uns muito bonitos que eram em lilás e assim com apontamentos meio rosa, só que lá está, depois não iam dar com tudo. Então eu quis apostar nos que realmente fossem mais neutros e que fossem dar com mais looks diferentes. Esta marca não é muito fácil de encontrar, portanto eu fui ao El Corte Inglês e eles tinham lá vários modelos e dá para experimentar e por mais, portanto, se vocês têm interesse na marca e querem experimentar e ver alguns dos modelos, recomendo ir ao El Corte Inglês porque eles têm muitos modelos e dá para experimentar, portanto, eles conseguem ver se gostam ou não, etc. E agora vamos passar para uma série de peças da Zara que eu comprei. Vou até começar com duas peças que eu comprei em promoção, que foram estes dois tops, assim com os ombros à mostra, eles ficam assim, são super giros. Comprei este aqui em vermelho e este aqui em branco e eles ficaram assim a um preço super, super acessível, acho que eles foram 5 ou 6 euros. Eu, na realidade, até tinha comprado primeiro o vermelho e eu não tinha experimentado em loja, ou seja, eu vi que eles estavam em promoção, comprei o meu número, o El, e depois experimentei em casa e realmente adorei o top e depois vi que tinham também o branco e o preto em promoção e depois acabei por comprar também o branco porque o preto já estava escutado no meu número. Mas realmente se vocês ainda conseguirem apanhar estes tops em promoção no vosso número, acho que vale muito a pena porque realmente eles têm um bom toque, o corte é bonito e são muito baratos. Eles não são super básicos, porque o corte deles não é de tudo básico, mas eu acho que é uma peça assim um bocadinho mais neutra para utilizar, por exemplo, com uma saia com mais informação ou com umas calças mais coloridas ou com padrão, acho que fica muito giro. Depois da Zara, comprei também este vestido que ele, apesar de ter manga comprida, o tecido dele é assim mais fino, portanto, é aquela peça perfeita para a transição da primavera para o verão. E ele foi também muito acessível, ele foi R$29,95. O único senão dele é que ele é ligeiramente transparente aqui na parte de baixo, portanto, tem que ter algum cuidado com a escolha da lingerie. Convém não escolher assim um vermelho vivo ou algo do género. Mas tirando isso, acho que ele é muito giro e fica muito engraçado no corpo. E eu amo especialmente esta combinação de preto com bege. Na realidade isto não é bem bege, isto é um pérola. Mas eu gosto muito desta combinação, deste contraste entre o preto e um tom assim mais clarinho. Acho que fica muito vibe Chanel, sabem? Então eu gostei muito. E achei também muito bonito estes botões que têm assim o preto com detalhe de dourado à volta. Acho que ficou muito, um toque muito requintado. Depois, também na Zara, comprei este top lindão, que ele é assim, cintadinho. Eu tenho um blazer de manga comprida com este género de corte e eu amo. Só que é impossível utilizá-lo na primavera e verão porque ele aquece muito. E então eu queria já há algum tempo uma peça do género, mas para utilizar na primavera e verão. E então encontrei este top caicai na Zara e ele fica realmente muito, muito bonito. Ele vai ficar lindo, por exemplo, com uma calça de alfateria branca ou preta. Aliás, é uma peça que dá para utilizar praticamente com tudo. Vai tornar qualquer look assim bastante mais arrumadinho e aprumado. E portanto eu gostei muito. E ele tem também este detalhe super lindo aqui do bolsinho ser acetinado. Então acho que foi assim, das minhas peças preferidas deste haul, na realidade, porque eu amo este género de peças mais cintadinhas. Depois tenho aqui este vestido preto, que na realidade foi a única peça deste haul que eu já estriei. Ele é bem comprido, não dá para mostrar. E é assim acetinado. Este vestido aqui tem a particularidade que ele não tem fecho, então é só vestir, estão a ver. Achei bastante prático, muito confortável. E ele tem várias preguinhas, não é bem pregas, mas ele não é muito justo ao corpo. Então eu acho que ele favorece imenso e acho que vai ficar lindo em diferentes tipos de corpos. Eu já utilizei, até porque foi no dia em que eu gravei aqui o vídeo da Closet Tour. Portanto, se vocês ainda não viram esse vídeo, eu vou deixar também aqui a passar para poderem ver. Nesse dia eu utilizei este vestido e eu adorei. Ele realmente é extremamente confortável e clássico. Fica lindo, assim como umas peças, um blazer, um saltinho. Acho que fica lindo, super elegante. Depois, eu já neste inverno tinha começado a apostar mais ansaias e vou querer continuar a apostar em saias na primavera, verão. Especialmente porque, se vocês forem ver o site da Zara, há muitas, muitas saias. Portanto, eu acho que este ano vai ser o ano das saias. E então, eu decidi comprar esta mais curtinha. A Zara tinha assim toda uma coleção inspirada no ténis, no desporto ténis. E tinha vários polos e várias saias destas, assim, mais curtinhas e com mais pregas. E eu achei esta muito gira. Ela até tem bolsos que eu achei uma coisa super fofa, estão a ver? Achei mesmo querido. Não é a saia que eu vá utilizar no dia-a-dia porque é muito curta, mas é uma saia super gira, por exemplo, para férias de verão ou para fim de semana. Acho que vai ficar um look mesmo querido e feminino. Com um sapatinho assim, com um salto pequeno, estão a ver? E um top, um body assim mais justo. E depois esta saia, acho que vai ficar muito engraçado o look. E eu, se não me engano, também a vi em preto, mas eu achei assim a branca mais primaveril. Portanto, apostei na branca. E depois de saias, comprei também esta, que ela é assim num tom bege. Portanto, vai ficar bem tanto com os brancos como com os pretos. Ela tem uma coisa que eu digo-vos já, comecei a ter um bocadinho, que é ela a machuca com alguma facilidade. Eu passei ainda há pouco e ela já estava machucada. Portanto, é algo que eu não adoro. Eu não gosto quando as peças a machucam, mas pronto, ficam com essa nota. Mas ela realmente no corpo fica linda. E ela tem aqui uma racha que é bastante discreta. Não se nota assim com muita facilidade. Só se estiver assim mais em movimento ou com um bocadinho de vento, nota-se. Mas ela realmente favorece muito o corpo. Fica muito elegante. E é uma saia que lá está. Portanto, dá para utilizar com uns tênis e com uma t-shirt branca básica e ficar assim um look casual. Como dá para utilizar com um sapato de salto e assim um body mais requintado. E vai ficar assim um look bem mais elegante. Portanto, acho que é uma peça bem versátil. E essa é a razão pela qual na realidade eu quero apostar nas saias. Porque elas tanto dão para looks mais casual como para os looks assim mais arrumadinhos. E depois, não sei muito bem como, mas consegui dasara este body. Que ele é assim num tom rosa lilás, lindo de morrer. Este body aqui esgotou assim super rápido. Mas eles fizeram uma reposição e eu consegui nesse tempo conseguir comprar este body. Fiquei super contente. Porque ele aqui, vocês não vão perceber muito bem o quão giro ele é. Mas nas costas ele fica lindo de morrer. Eu depois também, obviamente, vocês vão estar a ver a passar todas as peças vestidas. Para vocês terem noção de como fica. Mas realmente este body fica muito, muito bonito. Eu espero que eles tragam até este body em mais tons. E este género de bodies assim, com estas costas lindonas. E ele também não foi assim muito caro. Foi R$17,95. E depois dasara, comprei também estes sapatinhos super fofos. Vermelhos e vernizados. Que eles têm o salto bem pequenino. Comprei-os para utilizar na festa de aniversário da minha empresa. Porque o dress code era vermelho. Com apontamentos, por exemplo, de preto ou branco. E eu achei que estes sapatos eram muito lindos. E ficavam perfeitos para a ocasião. Na realidade, eu já os estava a namorar há algum tempo. E achei que era a ocasião perfeita para os comprar e estrear. Eu utilizei com umas colheres vermelhas. E depois com um blazer preto. E umas colheres pretas. E eu acho que ficou um look bem fofo, bem feminino. E eu estive algumas horas com eles. Eu até achei-os bastante confortáveis. Porque eles, como não são muito altos, são bem confortáveis. E não o leja aqui atrás. Portanto, foi uma catávola surpresa. E a certeza é que os vou utilizar em mais ocasiões. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo para o comentário. Subscrevam ao canal. E ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!